Isso pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? Nas próximas aulas a gente vai gerar um JAR executável, o Spring Boot pode ser startado através de um JAR apenas, é gerado um JAR onde a gente pode só clicar ou startar por linha de comando e ele sobe já a aplicação, já sobe o Tomcat e ele já deixa a aplicação no ar. Não precisa colocar dentro do servidor, startar o servidor, nem nada. Você executa o JAR e o Spring Boot starta todas as dependências dele, starta o Tomcat e coloca a aplicação no ar. Mas para isso a gente precisa o que? Todas as configurações do Java bem acertadas, porque se tiver alguma incompatibilidade vai dar problema. Então nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês configurarem bem certinho o ambiente de vocês, para vocês conseguirem gerar o JAR e gerar o ar do Maven, também o JAR com o Maven. É complicado? É, acontece muito problema. O Maven ao mesmo tempo que é bom, ele causa muito, mas muito problema mesmo. Então aqui uma aula especialmente só para a gente revisar a nossa configuração aqui do ambiente, vocês vão fazer a mesma coisa na máquina de vocês, vamos verificar todas as configurações de JDK, na IDE, variáveis de ambiente, no Maven, no projeto, para a gente conseguir depois na próxima aula gerar o JAR. Então a primeira coisa, eu estou aqui, eu vou procurar minhas variáveis de ambiente, editar a variável de ambiente do sistema. Primeira coisa, a gente vai abrir, vai ver qual versão do JDK a gente está trabalhando com as variáveis de ambiente. A gente pode ver aqui, a variável de ambiente, o Java ROM, aqui está para 1.8, certo? Eu tinha alterado, estava 1.7 antes e estava dando problema, daí eu alterei para poder gravar a aula. Antes disso, a gente já verificou que está com 1.8. Aqui o meu POM, meu POM do Maven, a gente tem que ter a certeza de que isso também está com o Java 1.8. Beleza, está com o Java 1.8. Vamos ver aqui com o CMD aqui, você vem aqui no iniciar do Windows, CMD, tá? Estou aqui, Java menos version, beleza, 1.8. Não esquece do Build aqui também, do Build não, da versão, da Build, não é isso, versão e Build, né? 1.8.0, versão e a Build 1.31, 1.31, tá? Então, vamos ver aqui no meu C2 pontos, aqui o C2 pontos, programa espalho, aqui, Java, tá? Ó, então tem aqui, ó, o JDK, 1.8, 1.31 e o JRE, né? Então, ele está batendo aqui com as variáveis de ambiente. Sendo essas variáveis de ambiente aqui, que está configurado o Java 1.8, tá? A gente tem que configurar também, ter a certeza de que está configurado na IDE, configurado no projeto, tá? Então, a gente já viu que é 1.8. Vamos aqui na nossa variável de ambiente aqui. Editar variável de ambiente do sistema, tá? Bem avançado, variável de ambiente. Então, a gente tem aqui o Java Home, tá? Então, o Java Home, se tiver 1.7 para você, tá? A gente estava trabalhando com a versão 1.7 lá nos outros projetos, tá? Aqui, para o Spring Boot, a gente vai ter que trabalhar com o Java 1.8, tá? Por causa do Maven também, por causa das dependências, tá? A gente tem que trabalhar daí com o Java 1.8, tá bom? Então, se tiver 1.7 para você, tá? Você só pega o caminho aqui, tá? Você pega aqui o caminho, certo? Do teu JDK. E você seleciona o Java Home e edita ela no valor da variável. O valor, tá? O JRE Home também, tá? Fica aqui, ó. O JRE, né? Você também vai pegar o caminho dele, tá? Pode estar 1.9 também, pode estar. Pode ser 1.10, pode ser. Mas daí você vai ter que configurar em todos os lugares para a mesma versão do Java que as tuas variáveis estiverem indicando, tá bom? Então, o JRE também, você vai configurar ele. Tá vendo o caminho aqui do JRE? Então, variável de ambiente configurado, beleza. Com o Java. A gente já viu que é o Java 1.8. O Paul do Maven aqui está apontando para o 1.8 também, tá? A nossa ideia, ó. Vamos aqui no Windows. Preferência. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Digita aqui Java. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos achar aqui agora. Ó. Compiler, ó. Tem que estar com a versão 1.8. Certo? Tem que estar com a versão 1.8. Vamos ver aqui, ó. Build. Class path. Aqui está certo. Está certo. Está certo. Tá? Beleza. Aqui tem a JRE. Aqui, ó. JRE também, ó. Você digita aqui, ó. JRE. Tá? Então, aqui só vai estar 1.8. E aqui a gente vai ver, ó. Está vendo que tem 1.8 aqui, ó. Seleciona aqui 1.8, ó. Marca, tá bom? Vem aqui no JREs. Você vai ver, ó. Edita, tá? Aqui tem que estar o JDK. Tá? Para muitos, para muitos, às vezes fica só o JRE. Tá? Pode ver que as pastas aqui, ó. Elas mudam um pouquinho. Certo? Então, aqui tem que estar o JDK. Certo? Seleciona o JDK. Tá? Tem que estar selecionado o JDK aqui. Tá? Apesar de estar falando aqui JRE Home, coloca o JDK. Tá bom? Para a pasta do JDK. Tá? Aí você configurou, tudo certinho. Aplicou, fechou. Certo? Aqui no projeto também. Vamos verificar aqui o projeto. Vamos ver aqui, ó. Java Compiler. Tem que estar aqui no 1.8. Aqui no Java Build. Aqui a gente vai verificar, ó. Ó. Tá aqui com o JDK. Tá? Aqui no Libra, eles, ó. JDK. Tá vendo? JDK. Certo? Project Facets tá aqui, ó. Tem que estar no Java 1.8 também, ó. Tá aqui no 1.8. Runtime também, ó. O JDK também. Esse nome aqui é eu que dou esse nome, tá? Se você não sabe onde coloca esse nome, você vem aqui, ó. É aqui que você dá o nome, tá? Eu prefiro colocar JDK, tá bom? E daí vamos aqui no poll do XML, poll XML do Maven. Vamos ver aqui as configurações, botão direito, Run. Run as. Tem aqui Run Configuration, tá? E a gente vai ver aqui, ó. Aqui ele tá selecionado. Ó. O Spring... É. Curso Spring API Application, tá? Que é aquela classe main nossa, né? Se a gente for ver aqui, é aquela classe main aqui do Spring. Do Spring Boot. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Que é o que dá o start inicial pra gente. Tá? Vamos lá de novo. Tá? Então com ela selecionada, essa classe main, ela tem que estar aqui também. Tá vendo? Ela tem que estar apontando aqui, ó. No main type. Se ela não tiver, você vem aqui, ó. O Spring já carrega pra você. Se ela não carregar, você digita que ela vai ter que aparecer aqui pra você. Que é a classe main, tá? É... O projeto aqui, cuida pra estar selecionado o projeto nosso do curso Spring REST API, tá? E aqui, ó. No JRE, coloca o nosso JDK que está funcionando no projeto. Aqui é o que está configurado pro nosso projeto. Entendidos? Certo. Deu tudo certo. Configurou tudo. Vem aqui, dá um project clean. Limpa tudo. E vamos aqui, vamos testar, ver se tá funcionando perfeitamente o nosso projeto. Tá? Vamos esperar rodar. E vamos ver se vai funcionar certinho o nosso projeto. Enquanto tá startando, eu vou trazer o navegador pra cá. Vamos só dar um Enter aqui. Olha lá, tá funcionando. Perfeito. Funcionando. Tá? Então, não afetou em nada a execução do nosso projeto. Então, agora a gente tá com tudo configurado. Tá? Pra próxima aula agora, a gente vai gerar um JAR auto-executável, tá? Que é uma das novidades de usar o Spring Boot. É você poder ter um JAR, onde você pode só clicar e executar a tua aplicação, ela fica no ar. E você poder ter um JAR. E vai gerar um JAR, onde você vaiねς o JAR. É você poder ter aparecido. Então, vamos lá.